Bom dia gente, estou aqui na Leroy Merim de Interlagos, para quem não conhece a região ficar atrás do Shopping Interlagos, aí de repente alguém que passa na frente não vai identificar. Mas o motivo da minha gravação é o seguinte, olha só o que está no pega aqui gente, olha ali, acho que eu gravei meio longe né, não sei o que está, olha aí gente, está no pega aí, o jacarezão trabalhando, aqui no Leroy Merim, aí eu dou valor hein, o pessoal fala, caminhão não tem ano, tem dono, o jacarezão aí no trecho, tem vários carros aqui na fila aí ó, curioso é que eu sempre passo aqui e tem caminhão de todo tipo, mas jacaré, jacaré é o primeiro, aí, pode fumar motor, pode, olha aí o jacaré aqui, o pessoal que gosta. E aí motor, tudo bom motor, bom dia, vem de onde? Sorocaba, ó motor vem de Sorocaba, estou fazendo esse vídeo aqui motor, que eu sou do YouTube, o pessoal gosta muito de jacaré, e eu passo aqui, eu passo aqui com frequência, é raro ver um jacaré aqui. Eu venho direto aqui, você venho direto? Eu venho duas, três, venho por semana. É porque o horário que eu passo, acho que você não está aí né. Marquinha hein, beleza, beleza motor, tá vendo aí ó, é isso aí gente, vou ficando por aqui, brigadão.